Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal galera. Dessa vez estou trazendo pra vocês aqui uma partidinha jogando de sniper. Tava jogando aí de XPR com a COG, não sei por qual motivo eu tava jogando de COG nessa partida. Mas enfim né cara, eu tava jogando de COG nessa partida. Inclusive essa partida aí é uma das gameplays que eu estava jogando com vocês inscritos do canal. Já faz um certo tempo que eu tenho aqui. Então até por isso eu não me lembro porque eu tava jogando de COG cara. Creio que seja porque eu tava liberando aquelas retículas né. Que você tem que pegar kill com cada mira pra tá liberando. Então acho que foi isso. Então essa vai ser a gameplay que vai ficar de fundo pra vocês aí. XPRzinha de COG. Se eu não me engano aí foi um 30 barra 9. Então bora lá o assunto do vídeo galera. Bom, pra você que não viu cara, recentemente eu postei um vídeo aqui no canal pedindo ajuda de vocês. Pra me ajudar a ganhar um concurso né galera. Que se eu ganhar esse concurso eu vou tá ganhando uma tatuagem cara. Eu sempre quis fazer uma tatuagem. Só que tatuagem é caro pra caramba né galera. Então essa é a oportunidade que eu vi de conseguir fazer a tatuagem que eu queria. Só preciso da ajuda de vocês galera. Eu já tinha feito um vídeo pedindo pra vocês. A galera ajudou lá. Nós estamos no momento que eu tô fazendo esse vídeo. A gente tá até ganhando galera. A gente tá com 316 curtidas lá na publicação. Mas o cara que tá em segundo lugar tá com 300 galera. Então velho eu peço que você tire um minutinho da sua vida cara. De coração. Que você ajude o canal. E vá lá e curta cara. Vai tá aparecendo aí agora o que você tem que fazer. Um minutinho aí que você vai perder. Que vai ajudar demais aí. Aí eu tá conseguindo fazer essa tatuagem. E no vídeo lá velho. A gente teve mais de 2 mil visualizações cara. Então a galera não ajudou em massa. Mas eu agradeço a cada um de vocês. Que tirou um tempinho pra ir lá ajudar. E peço que se você não foi cara. Vai lá e curta lá cara. É muito simples. É só clicar no link e curtir lá. Não custa nada. E vai ajudar demais o canal. Beleza? E eu tinha prometido nesse vídeo pra vocês. Que se eu ganhasse depois. Eu ia fazer uma outra tatuagem. Escrito MDC cara. Então se a gente ganhar. Eu ainda vou fazer essa tatuagem. Escrito MDC. Eu vi que teve um cara que comentou lá. Perguntando se eu sabia o que era MDC. MDC galera. Não é desse negócio que tá aparecendo aí agora pra vocês cara. MDC é de mestre do COD cara. Então pra galera que não entendeu. O MDC que eu vou fazer depois. É pra homenagear o canal como MDC de mestre do COD. Beleza? Então se vocês querem que eu ganhe cara. Vamos lá galera. Não custa nada mano. Ajuda o tio mestre aí. Não é possível que a força de vocês não vai ser maior. Do que a força da galera que tá ajudando o cara lá né galera. Bora lá ajudar. Nunca pedi nada pra vocês. Na verdade já pedi. Vocês são sempre foda. Estão sempre apoiando. Então creio que vocês vão lá. E apoiem de novo. Beleza? Eu acho que se nós chegar a 400 likes lá. Dificilmente o cara vai conseguir ganhar. Lembrando galera. Vai acabar amanhã. Então você tem que ir hoje lá curtir. Ajuda lá o canal galera. Por favor. É a última coisa que eu peço pra vocês aqui. Conto com o apoio de vocês então. Lembrando que vão lá e comentem. Quero salve. Que na próxima live. Todo mundo que comentar lá. Vai ganhar um salve. A partir do dia 25. Eu vou poder fazer live. Então se você quer ganhar um salve aqui no canal. Curte lá e comenta. Quero salve na publicação. Que vai ajudar demais. Beleza? Vamos lá galera. Ajuda o tio mestre aí. O tio mestre aí. É foda. Vocês são foda. Ajuda nós. Que nós vamos ganhar essa bagaça. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E aí